Se meu paciente escova de forma inadequada, eu vou o quê? Fazer uma terapia educativa para que ele possa escovar de uma forma adequada que venha manter a integridade daquele tecido após o meu procedimento cirúrgico. Então, ok, agora já resolvi o problema etiológico, agora eu vou resolver a recessão, a recessão está lá, o que eu vou fazer? Eu vou intervir ou eu não vou precisar intervir nessa recessão? Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu poderia intervir? Vai depender da queixa do paciente, pode ser por necessidade estética, pode ser por sensibilidade, pode ser para você dar conforto para o seu paciente poder escovar, higienizar adequadamente. Pode ser para você proteger esse dente dos traumas térmicos, mecânicos dos alimentos, Suponhamos que seu paciente venha no seu consultório, a queixa dele é promover a estética do sorriso, aí você observa que ele tem as recessões. Nem sempre nós vamos intervir nessas recessões com cirurgia de recobrimento radicular, porque às vezes esse paciente tem sorriso gengival e essas recessões já proporcionou uma harmonia estética para o sorriso, dando um equilíbrio entre a estética rosa, que é a gengiva, e branca do dente. Se você vai lá, você faz a cirurgia de recobrimento, você vai diminuir o tamanho da coroa e vai expor mais gengiva no sorriso. E seu paciente não é isso que ele quer. Às vezes ele detesta mostrar gengiva no sorriso. Então, a nossa solução para o nosso paciente depende também da queixa do que ele nos procura. Legenda Adriana Zanotto